Deus ame quem o susto é que a arde quer Perfume salado, fumando a bravada forte Toque na cintura, com o pentão de roupa Perfume, perfumiza lá, com o pentão de roupa Meu mano, pra esse jeito, eu tô indo por lá Eu tô indo por lá Eu tô indo por lá